é mais um drone importado com sucesso bom galera no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês mais um dronezinho que chegou para mim um DJI Mini SE esse eu peguei para pedir para um amigo tá eu vou mostrar para vocês aqui como que chega né para quem tem a dúvida de como chega esse esses drones né eu tenho um vídeo aí que eu ensinei né fazer importação de drones pesados assim assim como f11s né que é um drone já mais de 500 gramas então você tem que ter alguns cuidados para fazer a importação quem quiser ver esse vídeo vou deixar o card em cima o vídeo onde eu ensino a de maneira mais fácil para você evitar as taxações né e agora vou mostrar aí como chega o Mini SE tá galera Mini SE DJI Mini SE tanto esse modelo né o Mini SE como Mini 2 ou como até um esse Mini 3 né o novo que saiu aí galera é muito leve esses drones tá cerca de 249 gramas e a caixa contando com a caixa com tudo ele não dá não dá 500 gramas assim muito leve essa caixinha tá e é bem compacto bem compacto mesmo então para importar esse tipo de drone da DJI os modelos Mini tá não tem muito segredo galera é só você comprar no local certo o mais importante da importação deste tipo de drone aqui de 249 gramas o mais importante é você saber onde compra comprar no local certo onde o vendedor já está acostumado a fazer esse tipo de de envio e esse tipo de importação tá então o que que eu posso dizer para vocês a loja é o ideal para drones leves tá para dois pesados eu já indico que assista o vídeo quem quer importar drones maiores aí como f11s eu já indico que vocês assistam um vídeo onde eu faço o passo a passo tá e duas dicas aí de como importar da melhor forma é especificamente o f11s que dá para fazer dessa forma fracionado esse daqui não galera só pedir loja qualificada comprei na loja oficial da DJI eu vou deixar o link na descrição quem quiser comprar nessa loja galera só acessar o link se fazer seu pedido não precisa mandar mensagem pedir nada porque essa loja aqui que eu mas vou deixar bem claro galera nessa loja que eu estou deixando o link tá você não precisa pedir outras aí já é outra coisa então se você comprar por essa loja que eu estou deixando o link não precisa pedir porque o vendedor já está totalmente acostumado a fazer os envios aqui para o brasil tá então então risco de taxação qualquer produto né galera com valor alto assim você corre risco mas que que eu posso dizer para vocês é os locais que eu compro por já tá acostumado a esse tipo de importação eu nunca fui taxado nesses drones aqui leves assim como o DJI Mini SE tá bem tranquilo para fazer importação não precisa se preocupar essa loja que ela manda super rápido lacradinho a caixa veio a mínima coisa amassada mas acontece na galera esse aqui pô olha a viagem que faz esse produto para chegar até o brasil tá então acontece uma coisinha outra assim mas não afeta nada na parte interna então é isso um dronezinho bem fácil de importar se você comprar no local certo tá link na descrição e fixado no primeiro comentário não precisa pedir declarações e nem versão FCC porque esse que eu deixei o link aí já é a versão FCC galera espero que tenham gostado do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal e ative o sino de notificações vídeo bem rápido só para mostrar um pouco aí como chega os produtos e que é bem tranquilo fazer esse tipo de importação eu vou ficando por aqui até a próxima fui